Ok, agora que eu já consegui a minha nova armadura, eu acho que tá na hora de aposentar a minha antiga espada de diamante Eu quero fazer uma nova, e dessa vez eu vou tentar estudar aqui Bom, dentro desse baú eu tenho várias gemas, e cada uma dessas gemas, elas tem atributos diferenciados Eles podem ser durabilidade, encantabilidade, raridade, level de velocidade de mineração Ou então de o quão rígido eu consigo minerar determinados materiais Mas o que me importa é o ataque damage e o ataque speed Por exemplo, a Patite, a Patite tem 3 de ataque damage e nada de ataque speed E a primeira ideia aqui é juntar dois materiais que tem um ataque speed muito elevado Pra mim poder fazer o cabo da minha espada Bom, eu acabei de analisar todos aqui e eu reparei que os melhores são Malachite, que tem 0.3 de ataque speed, mais Redstone, que tem 0.5 Por incrível que pareça, se eu fizer essa combinação aqui, não funciona Talvez não tá funcionando porque precisa de três materiais Não, não, calma aí que eu vou aprender, esse é um molde um pouquinho complexo Mas nada que a gente não consiga resolver Oh, se liga só, aqui eu consigo ver quais desses moldes eu consigo utilizar cada material E esse malachite, basicamente não dá pra usar Não pra poder fazer o cabo, pra poder fazer a lâmina dá Ó, uma coisa que pode ajudar é você reparar o nível de sinergia de dois materiais No caso, se eu usar obsidian e diamante, a sinergia desses dois materiais combinados é de 96% Isso não é bom Por isso, a ideia é tentar trocar Olha, com esmeralda e obsidian, a sinergia é de 118 Ok, esse aqui eu gostei Ok, eu acabei de fazer aqui uma espada de safira Mano, não é nem de longe a melhor espada possível, mas ela já é melhor que a minha de diamante Eu definitivamente não sou bom com esse mod do Silent Gear Inclusive, acho que tá na hora de testar a minha nova armadura Ok, vem Enderman Tá, um coração Mano, assim, não é uma armadura incrível Mas tá legal, pô Tá, a espadinha ainda é bem medíocre, mas vai servir Ok, eu botei pra fazer umas batatinhas e uns peixe assado E eu acho que é isso, a gente já tá pronto pra nossa aventura no Nether Bom, como eu não sei o que me espera do outro lado Por hora, eu vou deixar o meu portal montadinho bem aqui mesmo Bravo Ok, 3, 2, 1 e... Me desejei sorte Vambora Mano, peraí Uou, oxi O Nether É um Nether de verdade Que maravilha, cara Peraí, por que tem um relógio ali mostrando 9 minutos? Pera, será que é o tempo que eu tenho pra ficar nesse lugar? Mano, eu vou tentar ser rápido Eu não sei se é isso, mas vamos tentar agilizar o processo aqui Tá, calma lá, calma lá Tem lava lá embaixo Tá, ok Mano, eu queria muito encontrar uma fortaleza Se eu conseguisse encontrar uma fortaleza e pegar vara de blazes Seria no mínimo Que isso, que isso, um cachorro Tá doido, cachorro No mínimo, espetacular Olha, velho Aqui tem uns minérios maneiros, cara Cobalto Eu só tô com muito medo desse relógio Que isso, que isso Aqui tem quartzo, brabo Nossa, eu tô completando muito objetivo, véi Ah, não Eu queria ficar aqui mais tempo Ok, mas ainda tá tudo sob controle Fortaleza, fortaleza, fortaleza Tá, tá, tá Opa 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 Acho que encontrei Sai, sai, cachorro Mano, é o fortaleza Uh, peraí, é diferente Seja normal, seja normal, seja normal Que isso aqui, cara Uma terrível fortaleza Tá, beleza Consegui a conquista Alô Blaze, Blaze, Blaze Tome, tome Tome É, calma, 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 calma Tá, calma aí Eu preciso de pelo menos três varas de Blaze Três no mínimo Spawner Spawner Let's go, let's go, spawner Tome Tome Boa, 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 boa Tá, não dropou ainda Mano, que barra doida Parece umas barras de ouro Gumelo Gumelo GG Tá, esse era o meu principal objetivo de ter vindo Nice, 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 nice Aqui, aqui Tá, aqui eu acho que é um spawner, né Sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Facilita, jogo Facilita Que eu só tenho seis minutos Meu Deus Ai, 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 ai Calma, calma, calma Fogo não, fogo não, fogo não Mano, eu não tô dropando nenhuma vara de Blaze Aí, foi, foi uma, foi uma Calma, calma, calma Sai, 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 sai Mano, eu achei que a minha armadura ia tancar de boa esse lugar Você tá doido Calma, toma só cuidado com o inter-esqueleton Pra não ser surpreendido Tudo sob controle Tudo sob controle Lá, vamos de novo, de novo, de novo Acho que só precisa de mais uma Não Tá, boa, boa, boa Quatro minutos Tudo sob controle Tá, beleza Consegui seis varas de Blaze Isso aqui já é excelente Já serve perfeitamente pro que eu quero Eu vi que pro lado de cá Dá pra explorar um pouco mais pra dentro da fortaleza Tá, eu só tô com oito metros do meu tempo Mas se eu conseguisse encontrar um pouquinho de fungo do Nether Nossa, eu ia sair campeão desse lugar Que isso? Eita Calma Pincela de cavalo, mano Eu posso levar Pera, deixa isso aqui pra trás Que que é isso aqui? Eu não sei Calma Calma aí, tudo sob controle Eu acho Vem, eu simplesmente não sei o que deixar pra trás Ou eu não preciso Tá, por enquanto eu não vou pegar nada Vou pegar só essas pepitas aqui Eu tenho que lembrar que eu preciso de um tempo pra Uh, boa, 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 boa Sai, sai, sai Vem Eu preciso só de um tempo pra conseguir voltar pra casa Calma aí Preciso limpar o inventário Sem inchada Não preciso O que é isso? Não, não, não Não, inter-esqueleto não, véi Ah, tudo sob controle Tudo sob controle Tanca o Inter Effect Boa, boa, boa Passou G, 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 g Linha de alma Preciso catar essa linha de alma Joga fora carvão, carvão Boa, 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 boa Olha, corrida contra o tempo aqui, véi Tá ótimo, tá ótimo Vou pra casa Eu preciso voltar pra casa Eu tô com muito medo de simplesmente morrer se acabar esse tempo E como eu não tô no Hardcore Eu não vou simplesmente perder meus itens Eu vou perder o meu mundo inteiro Acho que eu vim daqui, acho que eu vim daqui Ah, me perdi, droga Não, não, não Não, não, não Foi daqui Foi daqui, eu não lembro Ah, não É, foi, 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 foi Foi? Não, não foi Definei Não Uh, uh, uh Boa, boa, boa Ferei tudo Calma Foi daqui, foi daqui, foi daqui Ah, mano, eu tô perdido Foi daqui Calma Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto Aqui Eu acho que foi daqui que eu vim Foi, foi, foi Oh, não, não, não Um minuto Eu preciso deixar o portal de volta pra casa Eu preciso desse cogumelo também Aí, boa, peguei, peguei Ah, que aflição, cara Na moral Pera, pera Tudo sob controle Eu acho que eu tanco aqui Ah, tô do lado de lá Foi lá de cima Eu tenho Enderpeu, não tenho? Tenho Enderpeu, tenho Enderpeu, tenho Enderpeu Tá tudo sob controle ainda Joga Uh, oh Não, tô com lentidão Mano, onde é que eu vim, onde é que eu vim, onde é que eu vim Acho que foi de cima Não, foi daqui, foi daqui, foi daqui, foi daqui Ali, eu tô indo no meu portal 13, não, não Ai, que agoninha, mano Não, não 10, 10 Caraca, eu tô pegando muito Surto pra casa, pra casa, pra casa Volta, volta, volta Vai dar certo, vai dar certo Tô em casa Ah, GG, moleque Mano, namoro Tá, eu descobri que de fato existe um Nether Mas ele é muito mais perigoso do que eu imaginava Ah, a questão é que não quer calar Agora é Se eu entrar Será que o meu tempo reseta E eu tenho mais tempo de exploração Tá, eu vou testar isso Mas depois Por hora eu tenho que ver tudo que eu conseguir Joga tudo no baúzinho Mano, na moral Exploração de campeão, hein Eu já quero ver aqui Porque eu completei um monte de missão Dessa aba de minérios, ó Bala 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 Bom, falta um monte ainda Mas já é um progresso Outra coisa que eu consegui são cogumelos Ou seja, eu posso farmar esse item Tá, se eu não me engano Eu consigo crescer um cogumelo nesse bloco Eu só vou precisar de um cadinho de Bonimil Hehehe A grande questão aqui É que finalmente Eu tenho os materiais Pra poder continuar criando as minhas runas Você, você 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 Tá, eu vou roubar um pouquinho da mana daqui Eu acho que não vai dar falta não, né Aí agora eu acho que eu posso botar aqui, né Não é não Tá, eu vou ter que gerar mana pra lá Tá, enquanto isso aqui vai carregando de mana Eu já vou aproveitar pra conseguir os outros materiais da próxima runa Vejamos Aqui, eu tenho uma vaquinha Ela tá bem lá atrás Será que eu consigo pegar ela? Na moral aí, galera Não me empurra não Aqui, vaquinha Boa Boa, boa, boa Deu certo É, deu Boa, boa Uh, fortes emoções Bom, juntando todos esses ingredientes Eu consigo fazer um bolo Lã vermelha eu já tenho Eu ainda preciso de dois blocos de neve Tá, por enquanto eu vou gastar assim mesmo Porque eu tenho bastante neve sobrando Mas eu tenho que lembrar de fazer um golem de neve Pra nunca acabar essa neve Ok, ok, vejamos Olha lá, tá quase Quase E aí, Enderman, tá doidão? Tom, tom, tom Não Enderman é sempre bom Boa, assar uns vidrinhos Fazer uns mana ingot Aí, ó Minha runa tá prontinha E agora é hora do gran finale Coloca você Você, você Bolinho Runa da terra Runa da água Pra poder fazer a runa do inverno E tá lá, mano Runa do inverno Ah, inclusive A parte boa de fazer essas runas É que elas sempre são devolvidas No caso, nunca mais vou precisar fazer Depois de ter feito uma vez Quer dizer Mais ou menos Bueno A grande questão é que finalmente Eu vou poder criar a minha máquina do tempo Cria a manalense E equipa ela com a runa do inverno Criando Eita, peraí Tá errado isso aqui Carma lá, carma lá O que eu preciso é a manalense da manguin Não, peraí Calma Não acabei Agora eu tenho que fazer Mais uma runa Lá vamos nós Ok Pelo menos o diamantinho Sai facinho Aí faz Tuk-tuk E coloca aqui É, a única parte chata É que eu vou ter que esperar De novo Isso aqui Gerar mana suficiente Né Eita lá, moleque Boa Tá, eu vou aproveitar Pra guardar essas runas Aqui dentro do baúzinho E eu até achei que ficou legal Mano Bem escondidinho Ali em cima Tá, enfim De qualquer forma O que eu precisava Era juntar esses dois itens E criar essa lente Oh Bom, na teoria Com essa lente Uma picareta de ferro Dois blocos E mais alguns ferros Eu consigo completar Esse objetivo Não Não Bimite Submite 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 É, meu garoto X-Nilo Generator Peraí, calma lá O bagulho consumiu A missão consumiu Os itens, véi Pô, feels bad, hein Enfim, vejamos Como será que isso funciona Tá, esse é um item Bem complicado De ser craftável Mas e aí Até onde eu sei Ele funciona quase Como uma máquina do tempo E eu digo isso Porque a gente vai utilizar Dessa máquina Pra conseguir alguns blocos Que não tem mais como conseguir Que são os das primeiras fases Tá, vou fazer uns funilzinhos Que de repente ele funciona Quase como se fosse Uma fornalha Ok, tá aí E aí Tá, ele vai alguma coisa aqui Será que ele vai meu livro? Não E o que será que ele vai aqui? Ah, pera lá Pera lá Ele precisa desse Catalizador aqui E pra poder ser craftável Gasta o mana glass E algumas mana pearl Vamos aí que vai dar bom Confia Tá, eu acho que eu tenho Mais duas pérolas duende Aqui nesse baú, mano Eventualmente Eu venho guardando Aqui, ó Boa Tá lá Catalyst E aí, mano Eu equipo aqui dentro Coloco aqui E ele farma os itens Pelo que eu tô vendo Ele tá dizendo None Ali Ou seja Não tem nada Nesse catalisador Eu acho que o que eu preciso fazer É equipar Os itens referentes A era que eu já passei No caso Eu quero completar a flatland Porque eu ainda não consegui Essas árvores E vejamos como eu retorno Pra flatland Aqui, ó Uma folha Uma areia Uma argila E uma terra Mano, é interessantíssimo Esse negócio Ok, flatland Será que eu consigo Destransformar? Eu acho que eu consigo Destransformar, né? Enfim, mas eu quero testar com esse Equipa aqui Ah, eu ainda vou precisar Colocar energia Nesse negócio Calma aí Que eu tive uma ideia Tá, esse gerador aqui Deve funcionar Ok, coloca um carvãozinho E... Ó, tá gerando energia Mas e aí? Tá usando? É, não sei, mano Eu tentei aqui Coloquei a máquina Pra gerar energia Mas simplesmente Não passa Não dá pra desabilitar Não tá gerando nada Bom, eu achei que daria Pra mim prosseguir com isso Mas já que não dá Marca a missãozinha aqui Completa E seguimos o baile Inclusive Eu acho que tá na hora De ver se Realmente Eu posso retornar Até o Nether Vambora